A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. A Secretaria de Saúde de Itapes irá abrir todos os postos de atendimento do município neste sábado 12 de maio exclusivamente para a aplicação da vacina contra a gripe H1N1. Os quatro postos de saúde do município estarão abertos até às 17 horas, com intervalo do meio-dia às 13 horas. A 20ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influença segue até o dia 1º de junho. Aqui em Itapes, neste ano, a vacina é aplicada em grupos prioritários em todos os postos de saúde. Fazem parte do grupo prioritário da vacina idosa a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, trabalhadores da saúde, professores da rede pública e privada, povos indígenas, gestantes, puérperas, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional. Pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais também devem se imunizar. Neste caso, é preciso apresentar uma prescrição médica no ato da vacinação.